Olá pessoal, bem-vindo a mais um curso aí, mais uma playlist do canal. E nessa aqui a gente vai falar um pouquinho do Clicksense, que é um produto sim, também uma ferramenta de BI, que está disponível no mercado para empresas, negócios, que buscam gerar insights a partir de dados. Então, você pode vir aqui no Google, pesquisar Clicksense e pedir aqui para ele, Clicksense Modern Codes Análises. E você vai vir de fato para essa abdinha aqui, ele vai te explicar como é que você começa, você pode fazer um teste gratuito, que é o que nós vamos fazer aqui no canal. Eu vou usar o período gratuito para explorar com você algumas coisas, tá bom? E estou aqui no Clicksense Teste Gratuito. Então, você pode experimentar gratuitamente, ele é um software papo, né? E aí ele fala que é um analytics de novo e poderoso, de forma simples. Então, você pode associar dados de várias fontes facilmente, você pode arrastar e soltar esses dados, né? Totalmente interativo. Você pode compartilhar, ser co-autor com algum grupo, uma equipe, né? Em um ambiente. E aí você pode ter uma visualizaçãozinha aqui, ó. Como ele é, então, você pode usar no desktop, no mobile. Ele fala com os parceiros que usam, né? Enfim, tem treinamentos, tem várias coisas que você pode usar. Bom, vamos entender um pouquinho do Clicksense, né? Ele nasceu dentro de uma companhia chamada Clique, né? E foi fundado em Lange, na Suécia, em 93. Então, já não é tão novo assim. Ele tem aí uma carreirazinha de tempo. E é uma empresa de software de business intelligence. Então, a sua ferramenta de desktop, ela é baseada em PC, né? Foi chamada de Clique View. E que representa, né? Ali o Quick representa qualidade, entendimento, interação, conhecimento. Então, inicialmente, ele foi vendido apenas ali na Suécia, mas... Você nasceu, claro, para vários outros países, né? Então, ele te permite construir dashboards dinâmicos, relatórios personalizados, né? Para empresas, para negócios também. Então, você pode realizar aí descobertas dos dados, sem necessitar necessariamente de programação, né? Então, você não precisa programar para ter algum insight ali prévio que você queira analisar, né? Então, ela é muito recomendada para gestores, para empresas, né? Para negócios. E aí, você pode vir aqui, pedir para experimentar gratuitamente, né? Então, ele vai te... Você vai falando esse nome, sobrenome, e-mail. Ele vai te perguntar a empresa que você é. Eu usei um e-mail aqui, que eu tenho, né? E aí, depois que você faz o cadastro, ele te manda um e-mail, né? Bem-vindo ao Click Cloud. Vamos começar. E bem-vindo a Click. Estamos muito felizes em ter você a bordo. Tudo bem? Você passa por uma introduçãozinha, né? Ele vai te perguntar... Ele vai pedir para você criar uma senha, vai pedir para você falar do seu país ali, a região onde você está. E com base nisso, ele vai te indicar um ambiente para você ficar hospedado, né? E aí, quando eu venho para cá, né? Getting Started. Eu mostro aqui... Ele mostra aqui para mim os dias livres restantes, né? Eu quero ativar. Ele até traduziu aqui, né? A minha... A minha... A minha aba, né? My Click. Deixa eu carregar aqui, ó. Tem aqui... O meu Click, Click Cloud. E aí, tem aqui um modelo Business, né? Trio. Então, basicamente... Aqui você pode navegar para... Para mesmo se eu efetuar a compra dele, né? Então, as assinaturas aqui, vamos ver. A minha atual, né? Que é o Click Sense Business. Que é para organizações de médio porte, para criar e consumir aplicativo dentro dos grupos de trabalho. Ele me cobra 30 dólares para o usuário, né? Então, levando em conta que o dólar está, sei lá, 5 reais. Ultrapassa os 100 reais, né? Então, é um valorzinho considerável. Mas para empresas de pequeno porte, pode ser uma boa alternativa, né? Pode ser uma boa opção. O preço por licença diminui de acordo com o número de usuários, né? Então, você pode ver aí, também aqui a data inicial, a data final. E tem o International, né? Que é para uma organização de grande porte, que tem demanda de governança de dados, né? Então, temos o Professional, que fornece acesso total a todos os recursos do Click Sense. E o Analyzer, que permite que os usuários acessem e explorem aplicativos Click Sense. Ele oferece que você tenha uma certa limitação. Então, ele fala que o preço diminui de acordo com os números de usuários, né? Então, beleza. É isso. Aqui tem a parte de iniciando, né? Bem-vindo ao Click Cloud, Felipe Matos. Começa a sua jornada. Então, você pode carregar, né? Então, você pode carregar o registro de dados externos. Ou estabelecer mesmo a conexão de dados, né? Então, você vê que ele tem aqui várias fontes. Inclusive, você que é do marketing, assim como eu, tem aqui o Facebook Insights, Google Ads, Google Analytics, né? A nuvem do Google, que é o BigQuery, ele também se conecta. Tem, se você tem alguma coisa no Google Drive, ele também estabelece essa conexão, né? Então, se você é um gestor de projetos, usa o Gira, você pode fazer, conectar uma... Com o ambiente, com a ferramenta da classe, né? Que é o Gira. Tem o MailChimp, né? Para você que trabalha com o e-mail marketing, se você é empresoso aí, ó... SQL Server, né? O Microsoft SQL Server, o MongoDB ou o MySQL. Você pode utilizar. Tem o Oracle, tem o PushgreSQL, né? Que é um ambiente... Um SGBT open source muito bom também, inclusive. Tem o SAP, tem o Slack, Snowflake, né? Twitter. Então, o ambiente também aqui do Watson, né? O YouTube Analytics, né? Se você é um YouTuber e quer fazer algumas análises aí no seu canal, tem muita coisa interessante aí, né? Vamos ver aqui, por exemplo... É, se ele se conecta com o Drive, então a gente pode fazer alguma conexão ali com o... O Google Drive aqui, a gente pode fazer algum dado, por exemplo, de um Cheats, né? Talvez a gente consiga. Pode ser um projeto aí para mais na frente, tá? Então, aqui você pode analisar amostras, pode aprender, né? Analisar. Então, você vê que ele... Além de você pagar, né? Ele te dá também uma ampla gama, né? De tutoriais, né? Então, como você cria um aplicativo, como você carrega os dados, né? Para o seu app. Como você cria uma visualização, como você define, né? Uma associação de dados. Você tem aqui uma série de aplicativos de demonstrações, né? Então, tem aqui o meu SAP, Cash Analytics, tem muita coisa bacana aqui para a gente poder usar, né? Então, pode ser uma coisa bacana aí, né? E aí, vamos falar um pouquinho sobre uma diferença que é as características de seleção de dados, né? Um modelo um pouquinho associativo agora. Existe, né? Uma diferença entre o ClicSense e qualquer outra ferramenta de seleção de dados, né? Que a gente fala de OLARP. São seleções que filtram o subconjunto dos dados carregados no ClicSense, né? Então, o ClicSense, ele trabalha codificando valores com cores e diferenciando as informações pelos seus diferentes estados, né? Então, você pode pensar nas suas interações com tabelas, gráficos e dashboards como uma entrada para o ClicSense, né? Ou uma saída como resultado do ClicSense. Isso aí é feito depois que a gente vai ver na prática, né? Então, basicamente, na próxima aula a gente vai começar a estudar algumas coisas. A gente vai ver a paleta de objetos dentro do Clic, por a gente iniciar com alguns dados, beleza? Então, essa foi a nossa introdução. Até o próximo vídeo.